Então vamos lá, você tá procurando um celular que seja potente, que você consiga utilizar para jogar ou para que ele não fique travando no seu dia a dia? Um celular para que você tire fotos e grave vídeos com imagens agradáveis? E é claro, por um bom preço? Pois é, você tem que conhecer esse carinha aqui, ó, Poco M4 Pro 5G. Um celular que já passou da hora de você conhecer e neste vídeo eu vou trazê-lo em detalhes. Bora lá! Pois é, o Poco M4 Pro 5G é um dos novos lançamentos da linha Poco, que quem procura um celular bom por um preço baixo não pode ficar sem tê-lo. Ele é sem dúvida um dos grandes destaques do momento pelo preço e a qualidade que ele possui. Se você gosta, por exemplo, de tela grande, este celular tem 6.6 polegadas, que é um tamanho de tela excelente para você utilizar no seu dia a dia, para você jogar, para você assistir vídeos. Então é uma tela muito legal. Mas é interessante também falar que é uma tela do tipo IPS LCD e não AMOLED como alguns outros modelos. A sua resolução é Full HD+, isso significa que tem uma qualidade de imagem boa, que pelo preço é uma das melhores no mercado no momento em que eu gravo esse vídeo. É interessante falar do preço o seguinte, este celular aqui, por exemplo, eu comprei ele e no total, com o preço do celular e a importação, ficou aí na casa dos R$1.350. Por que eu estou falando de importação? Por que isso, Elisil? Porque eu comprei ele na AliExpress. Você também consegue comprar ele aqui no Brasil. Eu vou deixar tantos links no Brasil, como também links para você comprar lá na AliExpress e importar ele. Agora eu quero falar um pouco sobre o design dele, olha como é o formato deste aparelho. Temos essa traseira aqui, que no caso, este modelo que eu peguei é da cor amarela, bastante chamativo. Este conjunto de câmera dá um destaque para a câmera de 50 megapixels aqui na traseira do celular. Ele tem uma textura interessante, embora ele seja liso, a sua cor é fosca. Você consegue até ter uma sensação ao passar o dedo. Ele não é de pegar marca de dedo, mas é bom você colocar uma capa nele, porque ele pode arranhar com facilidade. Ele vem com impressão digital. Aqui no botão Power, o botão de ligar e desligar, eu particularmente gosto, mas quando é no botão, porque acaba sendo mais rápido a leitura, o tempo de resposta. E o que é legal também mesmo, é o seu processador. Aqui é um dos grandes destaques que este celular trouxe pelo preço que ele é. Que é o fato de ter aqui dentro o processador Dimensity 810. É um processador muito bom. Só para você ter uma ideia, o Redmi Note 11, que é um celular bem mais caro que o Poco M4 Pro 5G, vem com este mesmo processador. Ou seja, você tem um grande poder de fogo em mãos por um preço muito mais em conta. Só para você ter uma ideia, na AnTuTu, a sua pontuação aqui nos meus testes de benchmark foi de 357.696 pontos. Uma pontuação muito boa nessa faixa de preço, nenhum outro celular que eu fiz teste que fosse na casa dos 1.200 reais. Atualmente, chegou nem perto disso. O que é legal também, que ele já vem com uma peliculazinha protetora para você não arranhar a tela do celular. Algo bem legal. Temos um som estéreo aqui dentro dele também, um som alto com uma qualidade agradável pela proposta do celular. Se você não sabe o que é o som estéreo, aqui no caso do Poco M4 Pro 5G, é a possibilidade de você ter duas saídas de som. Nós temos aqui na parte de cima a saída de som e também aqui na parte de baixo a saída. É claro que na parte de baixo, aqui pelo que eu testei, o som sai com um volume mais alto do que na parte de cima, mas a saída é nos dois lados, então você não vai ter, por exemplo, aquele problema. Se estiver jogando, tampando uma saída de som, você ainda vai conseguir ouvir tranquilamente pelo outro lado. E em falar em jogos, eu já trouxe teste de jogos dessa belezinha aqui, você consegue conferir no canal. Já tem que fazer o seguinte, se inscreve no canal e deixa o sininho ativado, que assim todos os vídeos que eu trazer, seja do Poco M4 Pro, fone de ouvido ou outras marcas e modelos de celulares, você já vai saber em primeira mão assim que eu soltar o vídeo. E isso não é tudo de bom não, tem mais coisa que é algo bem legal, embora no Brasil ainda está engatinhando, mas daqui a pouco pode começar a avançar e desenvolver muito mais, que é o fato da tecnologia 5G. Aqui nós já temos a tecnologia 5G presente e eu quero também trazer a informação para você sobre a questão da bateria. Nós temos uma bateria aqui de 5.000 mAh e veio o carregador de 33 watts de potência para um carregamento super rápido do Poco M4 Pro 5G. Olha, ele realmente é um baita de um adaptador de carregamento bem grande e fornece uma informação bem legal que quando você coloca para carregar o aparelho, ele já mostra o percentual até nas casas decimais o quanto está carregando, embora essa informação só apareça lá no início. O Poco M4 Pro tem a possibilidade de gravar vídeos até 60 fps, o que é outra coisa bem legal também. Ele tira fotos agradáveis, dependendo até do momento em que você estiver vendo este vídeo, eu já trouxe o teste de câmera, mostrando as imagens, mostrando os vídeos sobre ele. E se você é uma daquelas pessoas que tem uma facilidade de deixar o celular cair, fica tranquilo que ele tem a proteção Gorilla Glass 3, que é uma película de vidro que é colocada nos celulares para ajudar a evitar ranhões, que infelizmente aqui acontece e também para caso que ocorra uma queda acidental não venha danificar o aparelho. É claro que a gente sabe, mesmo que tenha essa proteção, o mais importante mesmo é colocar uma capa, uma película protetora resistente para que realmente se o celular cair, não seja danificado. Eu sinceramente gostei bastante desse aparelho, design, estrutura, o seu processamento, desempenho em jogos, velocidade de tela, que temos uma tela de 90 Hz aqui. Tudo isso, todo esse conjunto me fez opinar que para você o Poco M4 Pro 5G vai ser uma excelente opção de compra na casa dos R$ 1.200 a R$ 1.300. Depois de toda essa informação, conta para mim, o que você achou do Poco M4 Pro 5G? Gostaria de comprar? Está pensando em algum outro celular que possa talvez ser melhor do que ele nesta mesma faixa de preço? Comenta aí para mim que eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!